Bora conversar, bora trabalhar, que hoje é dia de quê? Hoje é dia... Hoje é dia de quê? Hoje é dia de mentoria. Toda segunda estamos aqui para as nossas mentorias empresariais. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá? Muito, muito, muito bem-vindos aqui para a nossa live de segunda-feira. Opa! Boa noite, boa noite, Léo, boa noite, Carlos, boa noite, Alisson, boa noite, Império das Plantas, boa noite, gente, boa noite, boa noite, boa noite, fomos entrando, boa noite, Letícia, boa noite, Léo Sério, boa noite, Diego, boa noite, gente, fomos entrando, vamos lá. Para dar mais tempo participar, mais pessoas participarem hoje, eu quero começar aqui com vocês, tá? Com vocês, com três perguntinhas, só para começar, só para aquecer aqui enquanto a galera está chegando, tá? Então, primeira pergunta, qual cidade vocês estão falando? Qual é a cidade que vocês estão falando aí? Me conta aí de qual cidade, grande Gui, vai estar com a gente lá, né? Sabendo. Boa noite, boa noite, boa noite, vocês estão falando de qual cidade, galera? Estão falando de qual cidade aí? Qual cidade vocês? Fortaleza, tá do meu lado, tá pertinho. Sete Lagoas, Minas Gerais, Sobral, Ceará, tá pertinho. Pecém, Ceará também, boa noite, Recife, tive muito em Recife ali, boa viagem, espera Feliz Minas, Santos, São Paulo, Calcaia, Ceará, Rio de Janeiro, Buerarema, Bahia, não conhecia ainda, Fortaleza, Salvador, galera aí do Brasil todo, Brasil todo. Dessa vez não tem ninguém de Manaus aqui, sempre tem Manaus, ó, Rondônia, Teixeira de Freitas, cadê o Maranhão aí? Cadê o Maranhão? Santa Catarina, tá sempre com a gente também, Cabo Frio, Rio de Janeiro, boa noite, boa noite, vamos entrando aí, galera. Monteiro na Paraíba. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá, sejam muito bem-vindos, grande Carlos Irã, estaremos juntos amanhã, Governador Valadares, Minas, Teresina, trabalho com depósito de bebidas, legal, Sergipe, Fortaleza, vamos lá. Galera, é o seguinte, toda segunda-feira eu faço uma live de mentoria aqui, onde eu chamo um empresário para entrar aqui na live comigo, e eu tento ajudar o cara com o que eu conheço, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos Freitas, sou brasileiro, casado, pai de três filhos, um ainda na barriga da mãe, eu tenho uma aceleradora de empresas, que é um grupo empresarial, que são formados por cinco empresas, lá dentro nós temos hoje 80 colaboradores, a nossa empresa tem atuação nacional e internacional, e parte do meu tempo eu dedico ajudando vocês, tá? Aqui, gratuitamente, no YouTube, gratuitamente, e também com alguns produtos pagos, 25% do meu tempo eu dedico aqui para ajudar empresas de todos os portes, tá? De todos os portes, de pequeno, médio, grande porte. Então eu falo de gestão, eu falo de negócio. O nome dela é Seja Alta Performance, Seja Alta Performance. Fica sediada, Fábio, em Fortaleza, tá? Segundo semestre, a gente está abrindo nossa filial em São Paulo, e estamos abrindo um projeto de franquia dos nossos negócios também. Domingo agora, sábado agora, eu estou viajando, estou indo para a Califórnia, para o Vale do Silício, e eu estou levando um grupo de empresários lá, o Guilherme, que estava aí, vai com a gente, vai uma turma de empresários do Brasil todo, que vão passar comigo oito dias estudando sobre inovação, tecnologia e gestão, mundo afora. Eu comecei de baixo, comecei como estoquista, eu fui vendedor, fui gestor, e atualmente eu tenho a minha empresa, né? Tenho seis anos como empresário, já fui consultor empresarial também, e estamos aqui nessa luta tentando ajudar. Se eu tenho pessoas que trabalham remotamente, tenho. Tenho. Santa Catarina, Minas, São Paulo, tenho oito pessoas que são remotas. E eu vou fazer uma convenção da minha empresa, agora em abril, e nessa convenção eu vou trazer essa galera para Fortaleza, porque eu acho muito importante essa cultura, né? O que eu acredito, galera? O que eu defendo? Sou autor de três livros, um deles é um dos livros mais vendidos do Brasil, Coragem para Crescer. E o que eu acredito? Que a mudança de uma empresa começa de cima para baixo. Que uma empresa, ela é reflexo do dono. Que todos nós temos problemas com o governo, com a economia, com os concorrentes, mas que nós podemos olhar para dentro e profissionalizar as nossas empresas. O que eu percebo? Que muitas empresas, muitas empresas são amadoras. Muitas empresas não têm metas, não têm planejamento. Muitos empresários são centralizadores. Muitos empresários se acostumaram a ter uma mão de obra de baixa qualidade ou não têm uma estratégia de vendas para os seus negócios. Não têm uma estratégia, é claro, para os seus negócios. E hoje, hoje, eu combato essa improdutividade. Porque eu penso o seguinte, né? Quantos empresários estão vendendo a saúde? Quantos empresários estão vendendo o tempo? Estão vendendo a vida e não estão usufruindo, não estão curtindo, estão sofrendo. E eu sempre digo que tem os dois grupos, né? Tem os dois grupos. A galera quer profissionalizar e a galera quer ser amador. Eu já fui amador lá atrás. Eu já abri negócios que deu errado. E hoje à tarde, quando eu estava em reunião com a minha equipe, eu até postei aqui para vocês, nos meus stories. Eu estava agradecendo a Deus por um dia ter decidido não ser mais um centralizador. Por decidir ter equipe, por decidir ter mais pessoas dentro da empresa, por decidir ter mais gente querendo trabalhar conosco, mudar os seus negócios. Mudar os seus negócios. Muita gente aí quer mudar o negócio, mas não quer ser a mudança do seu negócio. Então assim, turma, o empresário é a mudança. O empresário é a mudança que a empresa dele precisa. Eu sempre digo, é muito difícil aceitar isso. É muito difícil você aceitar que você é a mudança. É muito difícil você, empresário, dizer assim, eu sou o problema. Mas Marcos, por que você disse que o empresário é o problema? Eu vou falar de mim, tá? Porque eu já fui o problema durante muito tempo. Eu já fui o problema, tá? Eu já fui o problema. Eu já fui um cara que achava que sabia muito. Eu já fui um cara que queria fazer tudo. Eu já fui um cara que achava bonito dizer que trabalhar 21 dias seguidos era lindo. Que eu tinha que estar presente em todas as reuniões. Eu achava lindo isso aqui. Eu achava lindo isso aqui. Só que quando eu pensava desse jeito, eu não crescia. E eu comecei a crescer quando eu entendi que eu precisava não fazer tudo. Que eu precisava trazer mais pessoas. Que eu precisava mudar a estratégia da minha empresa. Aí mudei. Mudei a estratégia da minha empresa. Eu acho que muitos de vocês passam muito tempo numa mesma pegada. Mesmo não acreditando nisso. Mesmo não acreditando mais na empresa. Muitos de vocês querem fazer a mudança, mas não conseguem mais. E outros, tá? Pararam no tempo. Pararam no tempo. Mas é questão de escolha. E aí eu fiz uma pesquisa agora quinta-feira. Não, no domingo. E eu perguntei qual era o maior problema que a galera tinha, né? E o que é que eu vejo? Toda empresa tem problema. Toda empresa do mundo. Magazine Luiza tem problema. Google tem problema. A loja de açaí da esquina da sua casa tem problema. Todas tem problema. Mas tem dois que estão se repetindo mais. Estão sendo mais comuns que eu estou vendo. Um deles é gestão de pessoas. As empresas não estão sabendo contratar, ou desenvolver, ou engajar as pessoas. Ou não estão conseguindo planejar as suas áreas comerciais. Estão com muita dificuldade na venda. Aí, com tudo que está acontecendo, o que aconteceu? As empresárias... Perdão. As empresas não estão conseguindo comprar no preço que compraram. Está tudo muito caro. E muita empresa não está conseguindo passar adiante. A Leide está dizendo que toda empresa tem problema. Isso é claro. Pois é, Leide. Mas a questão é que elas vivem no mesmo problema. Essa é a questão. É isso que diferencia a empresa profissional da Amadora. A Amadora fica dizendo, sabe o quê? No Brasil não tem mão de obra. A profissional pensa assim. Como ser uma empresa melhor para as pessoas quererem trabalhar? A empresa pequena, Amadora, ela diz que o problema é a economia. A profissional vai fazer com a economia algo melhor para a empresa dela. E isso não tem nada a ver com ser grande ou ser pequeno. Não tem nada a ver com ser grande ou ser pequeno. Tem a ver com mentalidade. E assim, eu falo e muita gente se dói, mas a grande realidade é que 99% das empresas são amadoras. O dono quer fazer tudo. O dono não confia na equipe. A empresa não tem um plano de expansão. A empresa não tem um plano de lucratividade. Por isso que a maioria fica aqui, pequenininha. Beleza? Então eu quero alguém que tenha um problema bem grande. Bem grande aí. Para entrar comigo ao vivo. Sua internet tem que estar legal. Sua internet tem que estar legal. Você tem que ser empresário. E você tem que ter um problema claro para trazer aqui para a gente ao vivo. Beleza? Então aí, quem tem um problema bem massa para jogar aqui para a gente, para a gente assistir, para eu ajudar vocês aqui a desenvolver esse problema. Quem quer entrar aqui, fala, eu quero entrar. Eu quero entrar. Entrar ao vivo com o gordão oficial. E aí, campeão, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Você fala de onde, cara? De São Paulo. São Paulo. Que bacana. Em julho estarei aí em São Paulo. Estarei presente. Ah, bacana. Estarei presente. Eu e mais uns amigos do ramo do posto de gasolina, eu indico muito você. Obrigado. Estou assistindo seus APN. Obrigado. Serviu muito. E o maior problema hoje na minha empresa é gestão administrativa. Achar um gestor capacitado no mercado muito difícil. Perfeito. Já temos um problema. Você tem um posto. Mais. Você tem quantos? Cinco. Cinco. Você tem cinco postos. Aí você me trouxe um problema aqui, né? O posto de gasolina é um mercado super suscetível à alta do petróleo, à guerra, né? Você é quase uma bolsa de valores, né? Correto. Quem trabalha com combustível é bolsa de valores. Mas legal. Bacana. Legal. Já dá para a gente desenvolver aqui. Legal. Vou pegar... Como é teu nome? Rodrigo. Prazer. Marcos Freitas, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui. Cara, vamos lá. Sua fala. É muito difícil encontrar um gestor para mim. Beleza? Isso. Correto. É muito difícil. Quero te fazer uma pergunta. Geralmente, quando tu vai buscar um gestor para você, você quer um cara que faça o que pela sua empresa? Um gestor que coloque as coisas em dia. Para mim, não ser mais aquele cara escravo do serviço. Uma pessoa capacitada que possa sentar na mesa e me trazer resultados. Ok. Resultado de quê? Financeiramente. Uma bela equipe. Um ramo que o meu mercado é competitivo. Atrair novos clientes, né? Porque hoje o consumidor de posto procura preço. Ele não procura nem qualidade. Hoje, onde está mais barato, eles estão indo. Perfeito. Perfeito. Então, você trouxe assim. Marcos, eu procuro um gestor que melhore meu resultado financeiro, que desenvolva a minha equipe e traga novos clientes. Eu vou trazer só uma coisa aqui que eu senti. Me parece que não é tão claro ainda para você os papéis e deveres desse cara. Só uma percepção. Eu posso estar errado, mas uma percepção de que... Vou até tirar os comentários aqui agora. Já, já. Já, já. Eu volto aqui com os comentários. Me parece que não há clareza ainda do que se esperar desse cara. E isso aí, cara, traz problema de contratação. Por exemplo, eu estou precisando de um diretor comercial para a minha empresa. Então, eu sei exatamente as metas que eu vou passar para ele. Eu sei a estrutura que ele vai cuidar da empresa. Eu sei o que ele vai precisar de equipe. Eu sei o que esperar desse cara, que é a coisa 1. Você tem que ter clareza. Porque se você não tiver clareza, você contrata o cara e você fica cobrando tudo. Tudo. Você fica pedindo para o cara ser tudo, mas, cara, ninguém... Aí não vai trazer resultado. Entendeu? Aí o que acontece? Os caras saem. Os caras saem. Eu vou montar aqui uma estrutura para você que eu teria na minha empresa, certo? Eu vou montar aqui uma estrutura com você que eu teria na minha empresa. Se eu tivesse cinco postos de gasolina. Eu tenho clientes que tem um posto, tem cinco postos, doze postos. Alguns a mais. Então, eu conheço bem menos que você, mas eu conheço um pouquinho desse mercado também. Legal. Legal. Aí você identificou o que é do cara. Onde é que você busca esse cara? Hoje eu procurei em rede social, que eu acredito. Já procurei em jornal, plataformas digitais, né? Tu acha que o cara top está em jornal, plataformas digitais? Não. Porque eu não achei. A gente já tem dois aprendizados. Uma empresa como a sua, ela tem três pilares. Ela tem o pilar financeiro, controles financeiros, que a tua margem é pequena. Quem vê posto de gasolina já pensa que tudo que ele recebe ali vai para o bolso. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera que tudo fosse para o bolso. Ali, você sair do lucro por prejuízo é muito rápido, né? Rápido. Muito rápido. Uma conta mal feita, um roubo ali na ponta, o teu lucro escapa, vai embora. Mas legal. Então, assim, um negócio como o teu tem três pilares. Ele tem o pilar financeiro, ele tem o pilar compra e venda, porque você tem que comprar bem para vender bem. Porque se tu comprar mal, tu está lascado. Esse mercado é poder de compra, né? É poder de compra. Compra e precificação, né? Compra e precificação. E você tem operação. Olhando o teu negócio de cima, você tem aqui cinco unidades. Eu traria um cara de controle que nunca trabalhou com posto para ficar aqui e esse cara define as metas e indicadores de cada posto e faz os acompanhamentos. Esse cara faz o acompanhamento. Na hora que eu contratar esse cara, ele tem duas metas. Amigo, é o seguinte, meta um que você tem. Eu quero que você aumente a minha margem em 20%. Eu nem digo como ele vai fazer. Eu nem digo como ele vai fazer. Por que eu não digo? Porque eu não estou pagando o cara para eu pensar por ele. Eu estou pagando esse cara para pensar por mim. Se eu sou proprietário e pago um gestor para que eu fique fazendo o trabalho dele, não tem sentido eu ter o cara. Então, eu traria um cara de controle... Rodrigo, né? Isso, Rodrigo. Para controlar os indicadores da tua empresa. O que são os indicadores? É como se fosse um termômetro. Eu acho que estou com febre. Pega o termômetro, coloca aqui e olha o 36 graus. Não estou com febre. Então, uma empresa como a sua tem que ter indicadores de venda. Venda. Você tem que ter indicador de custos. Você tem que ter indicador de volume de litros, porque você é medido por volume de litros que você está girando ali dentro do negócio. E eu colocaria três metas para esse cara que soltava ele. Esse cara aqui, Rodrigo, ele seria o cara que iria olhar o todo para mim. Mas em cada posto eu teria um dono. Tem um... Um dono. Um gerente de custo. A gente tem um gerente. Ótimo. Já temos um gerente em cada posto. Cada posto. Esses cinco caras, eles se reportam a esse cara. Só que você tem que ter um cuidado. Na hora que você coloca um cara de controle, o que os caras do posto atual acham ruim? A mudança, a pressão, o acompanhamento. Aí o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar passar pelo cara e falar direto contigo. Não, mas aí corta, né? Aí mata o cara. Mata o cara. Tira totalmente a... A autonomia do cara. O respeito do cara. O respeito do cara. E aí a gente... Já temos... Já temos... Desculpa interromper. A gente já tem um supervisor, né? Que passa em todos e tal. Porém, o gestor é a questão de sentar, de cuidar, estar atrás da mesa e cobrar resultado. Coisa que a gente não está sabendo fazer no momento. E o que você não sabe fazer, você delegue. Porque assim, cara... Tu está com quantos anos? 40. Pronto, eu tenho 41. Uma coisa que eu decidi para a minha vida, né? Que eu quero para a minha vida. Eu quero ser o cara menos importante da minha empresa. Mas hoje eu ainda sou importante. Eu sou o presidente do meu grupo. Eu ainda sou importante. Mas eu tenho sócios, eu tenho outras pessoas, tenho gestores na minha empresa, diretores, para que eu consiga pensar o negócio. Olhar a empresa de cima. Porque você deve ter uma história muito bonita de um cara que conquistou, venceu, cresceu, foi. Quebrei. Quebrei algumas vezes. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Mas assim, cara... Eu, sendo você... Eu, sendo você... Eu contrato um cara que não viesse do meu ramo. Que essa é uma pegadinha que às vezes as empresas caem. Que é assim... Eu quero alguém que já trabalhou com posto. Qual é o problema quando eu trago um cara que já trabalhou com posto? O vício. Eu trazer um cara que vem, por exemplo, de uma financeira, esse cara vai trazer metodologias para o meu posto que ninguém de posto utiliza. Que ninguém de posto utiliza porque o posto é um comércio. É um comércio. É compra e venda. Compre e venda. Compre e venda. Compre e venda. E alguns aluguel também, né? Alguns postos de gasolina são compra, venda e aluguel porque ele aluga ali para o salão de beleza. O espaço, isso. Tu aluga ou tu mesmo assume o teu espaço? Subloca, subloca. Alguns espaços a gente subloca. Pronto. Que é uma conta a ser feita, né? Sublocar ou assumir o posto de conveniência? Hoje eu vi que o posto de gasolina vende até gasolina, né? Sim. Vende até gasolina. Vende até gasolina. E eu tenho visto, cara, um conceito no Brasil muito parecido com o conceito que eu tenho visto nos Estados Unidos do posto de gasolina mini mercado. É, ele vem agregando, né? A gente vem agregando valores que as coisas vêm se tornando muito mais difíceis do que lá antigamente, né? Tudo subiu, o aluguel subiu. Hoje o posto que tem um aluguel miseravelmente de 10 mil reais você tem um sócio, né? Modo de ver, você tem um sócio que é o dono do imóvel, né? Então, assim, o custo operacional de um posto hoje é muito caro. Por isso tem que agregar valores. Tem que colocar venda de óleo, venda de aditivo, loja de conveniência. Tudo que der para agregar no giro é bom. Tu vende óleo? Vende. Quanto vende óleo o teu frentista ganha quanto? 10% de comissão. 10%. E se é acompanhado diariamente ou não? Então, na verdade, por isso que a gente quer colocar a gestão. Agora, no momento, caiu as vendas do combustível e estamos dando atenção em coisa que nunca foi dado, né? Começando a cuidar de coisa que nunca deu valor. Ah, vendeu, vendeu, não vendeu, não atingiu meta, nunca teve essa expectativa. Porque o lucro sempre gerava em torno do combustível. Porém, caiu muito as vendas devido a esse aumento, devido ao que vem passando todo brasileiro, o mundo inteiro vem passando, né? Essa crise, a pós-pandemia. Eu vejo assim, ó. Eu vou falar como cliente de posto, certo? Eu não vou falar mais nem de gestão aqui, eu vou falar de diferenciação. Mas eu penso assim, vou desativar aqui, eu vou ativar os comentários já já para o pessoal. Quantas pessoas que a gente vê aqui, quantos postos de gasolina, oferecem uma água para o cliente, né? De graça, né? Difícil. Por que que não oferece a porra de uma água, né, cara? Por que que não oferece um café? É, imagina, cara, uma mulher estilosa, bonita, arrumada, parou o carro ali, um rapaz bonito, também estiloso, arrumado, parou o carro ali, o senhor aceita uma água, um café, um chá? Isso já foi implantado na minha rede. Porém, existe algum certo tipo de... O posto de gasolina em si não é todos os consumidores. É como se fosse um alívio, né? O cara para rapidinho, usa o banheiro e sai correndo. Muitos só abastecem e saem correndo. É raro o cara chegar no posto de gasolina, querer descer para passar o cartão. Mas ele não precisa descer. Sim, sim. Eu acho que a pessoa pode ir até ele. Pode ir até ele. Você levar lá uma bandejinha, aceita uma água. Isso aí é um atrativo. Quem é que não gosta de um negócio desse, né? Uma balinha, né? Que seja uma balinha, né? Cara, uma balinha. Nunca me ofereceram. Nunca em nenhum posto de gasolina. Na minha vida, eu parei e me perguntaram se eu queria um café, uma água ou um chá. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Aí eu vou viajar aqui. Vou viajar aqui. Nós temos um cliente lá no Pará, em Altamira, que é o Posto Brigadeiro. Inclusive, eles saíram numa propaganda nacional agora, da Empirame. E eles, cara, eles não contratam mais frentistas com experiência como frentista. Sim. Eles só contratam frentista jovem que faz aquelas brincadeiras do TikTok, a dança, a brincadeira. O cara faz fila. Porque ele está fazendo, Rodrigão, o diferente, o que ninguém está fazendo. O que ninguém está fazendo. O que ninguém está fazendo, né? Eu estou viajando aqui, mas num domingo, que os pais saem com as famílias, você tem um atendente teu lá que está vestido de um super-herói, uma brincadeira, entendeu? Isso a gente faz na inauguração. Isso a gente costuma fazer na inauguração. Faz só na inauguração. Isso. Aí quando você faz a inauguração, o pessoal gosta? Bomba. Bomba. E por que aqui não continua, cara? Ah, eu... Na verdade é assim. Cai na rotina, né? Cai na rotina, cara. Aí o que acontece? Começa a trabalhar igual a todo mundo. Você entra na normalidade. Começa a trabalhar igual a todo mundo. Por exemplo, se eu tivesse um posto de gasolina, eu, 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 eu faria um convênio com todas as empresas ao redor dos meus postos com algum benefício para os funcionários abastirem lá, entendeu? Então o que eu acho é que muitos postos estão na comodidade de esperar o cliente vir e ficar só no jogo do preço. Aí eu vou falar uma coisa que você falou, né? Você falou, Marcos, negócio de postos, as pessoas só querem preços. Eu vou te falar a verdade. Eu, eu tenho um apartamento na praia e daqui pra lá eu devo passar por uns 15 postos. Traz o carregador pro pai? 15 postos. Cara, eu não abasteço do mais barato. Eu abasteço do que eu gosto de descer e ter uma música e é animado e é legal e ter uma sorveteria do lado, entendeu? Então o posto de gasolina ele tem que transcender só o combustível. Mas assim, onde é que eu quero voltar? Hoje você precisa de um gestor, mas pra resolver qual o problema que você tem? Eu acho que organização. Organização. Entendi. A organização é praticamente o quê? É subordinados a ele e trazer resultado. Na verdade, assim, o operacional, o financeiro é tudo junto e se torna uma bagunça. Entendi. Por mais que a gente tenha escritório, tenha pessoas capacitadas e tal, mas precisa de resultados. Você sentar como se fosse duas horas da tarde, chegar lá na sua empresa e falar assim, resultado é esse aqui do dia, tal, 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 tal. E ter menos contato com os gerentes dos postos. Por quê? Porque isso também sufoca. O problema é daqui, o problema é dali. Na verdade, o gestor, eu acredito que ele superaria um pouco essa parte. Trazia o problema mais filtrado, vamos dizer assim. Entendi. Entendi. Cara, quais são os caminhos que você tem? Você tem três caminhos. Caminho um, ficar do jeito que está que me parece que você não quer ficar. Caminho dois... Depois do seu APN... Vai estar comigo lá em São Paulo e Júlio. Vai estar lá comigo. Caminho dois, você tem continuar buscando em jornal, rede social que não está funcionando. Que não está funcionando. Caminho três, cara. Caminho três, é você contratar uma empresa especializada em contratação de gestores. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa que faz esse tipo de contratação. Eu tenho uma empresa. Como é que essa empresa nasceu? Como é que essa empresa nasceu? Eu fazia consultoria, eu tinha minhas empresas, eu dava meus treinamentos e 99% dos empresários não sabiam onde contratar. E aí, o que foi que eu fiz? eu montei um time de especialistas em contratação. Então, o time senta com você, senta com você, o time entende o que é que você precisa, entende quanto é que o mercado paga para uma pessoa dessa e aí o time vai em campo, no Brasil todo, procurar os melhores gestores do mercado para te apresentar a solução. Então, eu sempre digo assim, que o empresário ele está na escolha. Você tem a escolha de ficar na mesma, você tem a escolha de continuar buscando sozinho, você tem a escolha de buscar uma empresa profissional que nem seja a minha, que nem seja a minha. Mas é assim, cara, a tua dor está exposta, tu já tem ciência do teu problema. A pergunta é, você quer resolver esse problema? Sim. Você quer resolver esse problema? Quero. Se você tiver um gestor hoje que entre, sente do seu lado, defina as metas com você, comece a cobrar, incentivar, premiar a equipe, de hora em hora faça competição entre os postos para ver quem vendeu mais óleo para quem vendeu menos óleo, você acha que vai trazer isso aqui, vai gerar o que é de bom para você? Bons resultados, bons frutos. Bons resultados, bons frutos. Isso. Tu consegue, tu não precisa abrir aqui, mas na tua cabeça tu consegue quantificar isso? Quantificar? Quantificar seria o quê? O quanto isso pode te trazer de retorno financeiro? Ah, eu acredito que miseravelmente em valores em reais. Pensa, só pensa, precisa nem falar não aqui porque é uma coisa sua. Isso. Porque às vezes o pessoal diz assim, não cara, mas gestor é muito caro. Mas tá, e não acompanhar a equipe, é barato? Não. E não está organizado, é barato? Não. Quanto de torneira aberta tem sangrando na empresa aqui? Quanto de torneira aberta tem sangrando na empresa aqui? Mas eu quero voltar aqui nos pontos, né? Ponto um, ponto um, saiba pra que que você precisa dessa pessoa. Porque o simples fato de colocar uma pessoa ali, você vai acabar se frustrando. Então, por isso que é importante você sentar com alguém que diz, eu quero uma pessoa pra organizar meus números, meu processo de compra, acompanhar a equipe, e que uma vez por dia preste conta comigo dos resultados. Legal. Eu quero esse tipo de pessoa. Eu quero que seja um homem ou uma mulher. Eu quero que seja casado ou com filho. Eu quero que venha de posto ou que não venha de posto. E tu tá nesse polo, cara. Tu tá aí num polo que é muito mais fácil de encontrar do que tu imagina. Um pouco da minha história foi que é o seguinte, eu tô voltando a crescer e tô com medo de errar de novo. Porque eu passei por uma dificuldade antes da pandemia, cheguei a ter 22 postos e agora eu tenho 5. Recuou, né? Recuei bastante, né? Então, hoje eu penso no quê? Qual que é a maior preocupação do gestor? É não cometer os mesmos erros do passado. Perfeito. Errar não tem problema, né? Agora persistir no mesmo erro. Persistir no mesmo erro. Meu irmão, lhe desejo todo sucesso do mundo. Todo sucesso do mundo. Pede pro pessoal entrar em contato comigo. Perfeito. Eu vou te pedir uma coisa, um favor, por gentileza. Eu vou continuar na live aqui. Gordão Oficial, tá aqui. Vou procurar. Eu vou pedir pra minha equipe te mandar uma mensagem. Vou anotar aqui. Tá bom. Eu te mandei um direct já. Ok. Conversa com eles. É de graça se conversar. Conversa. É de graça se conversar. Conversa, analisa. Se for pra seguir com a gente, sai. Se não for, siga com outro. Siga com outro. Mas não fique mais sozinho, cara. Profissionalize. Eu, bicho, eu, Rodrigão, eu tenho gente na minha empresa que é muito melhor do que eu em coisas que eu não sei. E eu acho bom isso. Eu gosto disso. Porque eu não quero ser... Aprende todo dia, né? Aprende todo dia. Aprende todo dia. Meu irmão, hoje eu recebi três currículos pra diretor comercial de uns caras tão pica, tão foda, que eu consigo ver a minha empresa cinco vezes maior se eu conseguir montar esse time de gestão melhor. Acredito. Acredito nisso. O que é um gestor numa empresa, cara? O gestor numa empresa é a multiplicação do proprietário. Porque tem um monte de empresa que não sai de pequenininha. Porque o dono tá ali, ó. A empresa toda circulando em torno dele. É por isso que uma PagMenos consegue ter mil farmácias. Uma Americanas consegue ter centenas de lojas. Uma McDonald's consegue ter milhões de lojas no mundo, milhares de lojas no mundo todo. porque eles têm gestão. Eles têm gestão. É fundamental. A gente tem feito é barato. É fundamental a gestão. É fundamental, cara. Não é fácil, não é simples, mas é necessário. Boa sorte, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado pela participação. Valeu, Martins. Valeu, garoto. Tudo de bom. Pessoal, pessoal, o que ficou pra você... Deixa eu reativar aqui. ativar comentários. O que é que fica pra vocês aqui nessa conversa? O que é que fica pra vocês aqui nessa conversa? Provavelmente ele não é do segmento de vocês, mas essa conversa com ele traz alguma coisa pra vocês? Tá? Traz alguma coisa pra vocês? Eu vou revisitar a minha conversa com ele. Eu vou revisitar a minha conversa com ele aqui, certo? e eu vou trazer pra vocês. Ninguém cresce sozinho. Ai, mas eu sou pobre, eu sou pequeno, eu quero fazer... Ninguém cresce sozinho. Ponto. Segundo, segundo, se você não sabe contratar, terceira, isso. só que você tem que saber pra que que você vai contratar. Você tem que saber pra que que você vai contratar. Por que colocar um cara só por colocar sem saber o que que você vai cobrar? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Gestão é tudo. É profissionalização, exatamente. Profissionalização. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu não tô dizendo que é fácil. Agora tá sendo fácil ser do jeito que é hoje? Cara, eu detesto essa... Ai, não é fácil, tudo é muito difícil. Tá bom, mas é fácil do jeito que tá hoje. Tá bom do jeito que tá hoje. Você quer crescer, meu irmão. Você quer ir pro novo jogo, meu irmão. Há cinco anos, há cinco anos, eu era sozinho. Hoje eu tenho 80. E eu trabalho ainda. Claro que eu trabalho. Claro que eu trabalho. Mas eu vou pros Estados Unidos sábado, volto daqui a quase 10 dias, minha empresa vai rodar. Minha empresa vai rodar. Você, empresário, é quem define pra onde vai sua empresa. profissional, amador. Se fosse fácil, todo mundo fazia, Vinícius. Boa. Boa. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É por isso que a minoria é grande, a maioria é pequena. Entendeu? Gente, uma mulher agora. Quero uma mulher com problema. Já fomos... O Rodrigão aí, que vai estar comigo em São Paulo, uma mulher. Uma mulher. Tá? Uma mulher. Quem tiver interesse em ter esse trabalho, tá? Da contratação do gestor, manda uma mensagem pra mim. Uma mulher que quer entrar, coloca assim, eu quero entrar. Bora. Summit. Maquiadora. Vamos lá. ver se ela aceita aí. Olá. Meu Deus, que felicidade. Tudo bom? Sério, não tô nem acreditando. É verdade. Pode beliscar aqui, ó. É verdade. Doutora, você fala de onde? Olha, eu falo de Mossoró, RN, certo? E sou bem jovem. E eu acho que eu tô aqui no meio de tantos gigantes aqui, né? Inclusive você, assim, eu admiro demais. E eu tenho alguns probleminhas, né? E eu sempre acho que nas suas falas, eu sempre me identifico muito, porque tem algumas, sempre tem algum quê pra gente melhorar, né? Então, entrei agora na sua live porque eu já estava com toda segunda-feira também a minha reunião com os meus gerentes. Então, toda segunda-feira, sem falta. Nem que seja pra falar um pouquinho da semana. E eu nem deixei você falar, desculpa, porque eu tô muito empolgada. Bora produzir, bora trabalhar. Você é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, você trabalha com o quê? Eu sou cearense. Ah, você é cearense, fora em Mossoró? Isso. Suas empresas são em Mossoró? É, eu sou gerente geral das empresas. Gerente geral das empresas. Qual o segmento? Eu sou no ramo de maquiagem, né? Maquiagem. Mas é venda de produto ou é serviço? Venda de produtos. Venda de produtos. É uma rede de... Hoje já se tornou um grupo, né? Hoje o grupo Shake já se tornou um grupo, já. Então, é o seguinte, eu comecei, eu vim morar em Mossoró, contando só um pouquinho, né? Eu vim morar em Mossoró aos 19 anos. Eu sempre fui, o Marcos, é uma pessoa muito... Eu não me contento com pouco, sabe? Eu não me contento ali naquele meu mundinho e tal. Então, eu fazia enfermagem aqui em Mossoró. Ia todos os dias, ia e voltava. Trabalhava com maquiagem, né? Voltava para Russas à tarde, já tinha que trabalhar. Isso sim, eu tinha saído do ensino médio e eu nunca me contentei em ganhar com o do meu pai e com o da minha mãe. O deles é deles e o meu é meu. Então, com 19 anos, eu venho naquela realidade de Russas, assim, já é uma cidade bem desenvolvida do vale. Mas eu queria um pouco mais. E a minha primeira intenção era vir para cá, né? E adquirir conhecimentos em relação, sim, ao meu mundo da maquiagem. E assim, foi muito difícil. Muito difícil. Eu levei muitos nãos. Foi muito difícil mesmo, 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 assim, de pensar em voltar para Russas. Porque eu sempre pensei assim, um não é um não. Hoje você é colaboradora de uma empresa. Isso. Hoje você é gestora. Tu tem quantos funcionários contigo hoje? Entrei como vendedora, virei gerente e hoje sou gerente geral. Hoje a gente tem 20 colaboradores. Abaixo de você são 20? 20, isso. E qual o teu maior problema hoje? Pessoal? Aqui é uma live de negócios, né? Mas se você quiser trazer, não sei se eu posso ajudar. Pronto, ok. A live da autoajuda acho que é outra. É mais cedo. Não, com certeza. É 5 da manhã. Essa aqui é dos empresários, certo? Mas você é gestora, eu quero lhe ajudar. Se você entrou aqui, eu acredito muito em Deus e em destino. Então, se você está aqui, eu tenho algum gol para lhe falar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Traga aí. Você quer trazer um problema pessoal ou profissional? Não, pessoal que eu quero dizer em relação à equipe, entendeu? Pessoal em relação à equipe. Não é pessoal, pessoal... Qual é o problema relacionado à equipe? É em relação, assim, ao emocional. Entendeu? Seja mais específico. Por exemplo, em questões de decisões, eu ainda peco muito naquele emocional. Em horas que era para dar aquela pressão a mais, eu vejo que eu esmoreço um pouquinho. Por quê? Então, assim... Por quê? Não sei. Não sei se é o meu emocional que fala mais alto ou, às vezes, não é uma questão que eu queira passar a mão na cabeça de um determinado funcionário. Mas, às vezes, sempre parece que eu vou naquela desculpa dele. É tipo isso. Você está entendendo? E uma das coisas que eu vi... Quem é que te paga? Exatamente. Eu já ia... Quem é que te paga? Meu patrão e meu cliente. Tá. Quem te paga é a empresa. Pronto. Você tem que fazer o melhor por quem? Pela empresa. Pela empresa. Não cobrar. Na hora que precisa ser cobrado. Você está fazendo o melhor pela empresa? Não. Agir com a emoção. você está fazendo o melhor pela empresa? Não. Não. Então, eu vou simplificar a tua vida. Tu quer ter uma gestão fácil na tua vida? Sim. Arranque seu coração e gestão faça com a cabeça. Se você quiser se perder como gestora, sinta as coisas. Se você quer ser um gestor de alta performance, pense as coisas. Pense. Analise o cenário. a minha equipe está precisando de uma mãozada na mesa. Você vai dar o quê? Uma mãozada na mesa. A mãozada na mesa. Com certeza. A minha equipe está precisando de um abraço. Você vai dar o quê? Um abraço. Toda decisão de gestão tem que ser pensada. Se você jogar emoção na sua gestão, você começa a ser uma gestora medíocre. Sabe de que tipo? Eu tenho a Suzana como vendedora e eu morro de pena da Suzana. A Suzana tem cinco filhos a Suzana. A Suzana nunca bate meta a Suzana. A Suzana tudo que eu falo a Suzana faz uma careta porque eu falo mas eu tenho tanta pena dela. Doutora, você não foi contratada para ter pena. Você foi contratada para entregar a porra da meta. o seu pensamento é em cima da meta. E isso não quer dizer maltratar, isso não quer dizer ofender, isso não quer dizer destratar. Faça o que tem que ser feito. É chamar a galera amanhã e dizer galera, bora sentar aqui. Nós, a equipe gosta de trazer problema. Vou te dar um taco de beisebol de presente. Vou te dar um taco de beisebol. imaginário. Na hora que a sua equipe lhe trouxer um problema, porque a equipe acha que gestor só serve para ela rebolar problema. Para ela receber, para ela mandar problema para o gestor. Na hora que a sua equipe disser assim, ah, eu estou com um problema tal, 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 você vai dizer, ok, e como é que você pensa em resolver? Ah, eu não estou conseguindo vender, tá? E o que é que você vai fazer para conseguir vender? Você definiu exatamente o meu dia. Você definiu exatamente o meu dia. Todo mundo, a todo momento, me traz problema, porque são seis lojas, então, você já imagina, são seis lojas. Eles entenderam a sua fragilidade, doutora. A coisa mais fácil do mundo é você pegar um gestor fragilizado e jogar para ele. Se eu pego meus problemas e vou jogando para o meu gestor toda hora, eu estou dizendo o quê? Faça o meu trabalho, pense por mim, escrava, durma mal, resolva os meus problemas de vendas. É verdade. Cara, eu fui gestor de 700 pessoas, tu tem 20. É. Eu tinha um pouquinho mais. Um pouquinho. 700. É. Espalhados no Brasil todo. eu não resolvo o problema que a equipe pode resolver. Porque eu nunca vou conseguir ter uma equipe grande se eu puxo para mim todos os problemas. A grande sacada não é puxar para você os problemas da equipe. A grande sacada é criar uma equipe que tenha capacidade e competência de resolver suas coisas. Aí você começa a virar o jogo. Aí você começa a ser gestora. e não um setor de problemas e reclamações. Porque aí você começa a ser esmagada. Que é o dono na porrada em cima de ti. É o dono na porrada em cima de ti e a equipe do outro lado pressionada. É o dono pressionando. Aí o teu emocional explode. Respira fundo. Exatamente isso. O teu ouvido não é pinico. Ô, Suzana. Exatamente. Suzana. Suzana. As últimas três vezes você chegou pra mim e foi com problema. A gente tem que mudar isso aí, Suzana. Não tá legal. Não tá legal. Mas, Marcos, a bichinha é uma porra. É um adulto. É um adulto. E é isso que eu combato muito na internet. Vocês gerenciam adultos como crianças. Quando você puxa pra você todos os problemas, você tá dizendo o quê? Vocês não são capazes. Mamãe resolve. mamãe tá aqui. Joga pra mim que mamãe resolve. Aí tu fica só no João Gomes. Ah, 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 ah. É sabendo o problema. E é fato. É exatamente isso. Eu sei como é, doutor. Eu vivo esse jogo há 20 anos. Eu conheço esse jogo não é da teoria, não é da prática. É da vida real. Só que aí o teu dia vira o quê? Um inferno. Um inferno. só apagando incêndio, cara. Sabe? É exatamente só apagando... Pronto, é essa a sensação que eu tenho. Apagando incêndio. E às vezes eu não sei... É justamente isso. Eu não sei por onde começar a delegar as funções. Começa tanta coisa que às vezes eu não consigo orientar. Oi, vamos começar aqui. Qual é a coisa mais importante hoje? Em relação ao quê que você está falando? Tu cuida de vendas, finanças, tudo? Tudo. Você já imaginou? Tudo. Já. Claro que assim, hoje na empresa a gente precisa delegar mais funções porque realmente a empresa está crescendo de forma assim, sabe? Graças a Deus, de forma... Levante a mão para o proprietário e diga, amigo, vamos setorizar que eu não aguento. Entendeu? Eu quando era funcionário, eu quando era funcionário, a empresa começou a crescer muito, eu levantei a mão para o dono e eu falei para o dono eu quero consultoria. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu não vou dar conta. Entendeu? Então assim, claro, nem sempre as vezes... Por exemplo, eu cuido do marketing, eu cuido realmente desse setor pessoal, o RH, todos os problemas que acontecem nas lojas passam realmente por mim. Eu só não cuido do financeiro, vamos dizer assim, da loja, mas de todo o pessoal é relacionado a mim. Então, tudo que, por exemplo, uma conta que não deu certo, um problema, um afardamento, enfim, claro que... Vai ficar, são quantas lojas? São seis lojas. Seis lojas. Cada loja tem um gerente? Cada loja tem um gerente. E essa é a comunicação. Tu não acha que tu está resolvendo o problema dos teus gerentes, não? Acho. Tu tem que parar. Doutora, é assim, você está aqui, gerente geral. Você tem vários gerentes, eles resolvem. Certo. Você só vai resolver o que eles não conseguirem resolver. Certo. Mas você vai ter que aprender a dizer, não, Flano, você vai resolver. Ah, está faltando o fardamento, ok, como é que você vai resolver? Então, são pequenas coisas que vai se acumulando, vai chegando, pronto. Hoje foi um dia altamente estressante, porque foi um dia de recrutamento, né, de pessoas. estava lá, toda focada lá em recrutamento. Por que que tu estava no recrutamento? Porque eu faço isso também. Da equipe dos outros? Da equipe, longe da do grupo. Você é uma centralizadora, doutora, enroxida. Entendeu? Você fez todo o movimento para que isso acontecesse. E não tem problema. Mas está trazendo para você o quê? Estresse, cansaço, esgotamento. Exatamente. Sabe, assim, eu sou... Mas o nome, perdão. O meu é Samid. Samid. Samid, amanhã tu vai estar na reunião com os teus gestores. Eu sou o teu gestor, me conta aí como é que vai falar comigo. Mas, em relação a... Em relação a nova Samid que vai nascer amanhã. Veio com um problema, vamos dizer, veio com um problema. Não veio com um problema, não. Amanhã você vai fazer uma reunião de meia com os gestores. Como é que vai funcionar? Eita, que responsabilidade. Vamos lá. As coisas irão mudar a partir de agora. Só me venham com soluções ou com problema solucionado. Vai me falar um determinado problema, venha com um problema já solucionado. Por exemplo. Posso te ensinar? Um pouquinho. Está bem. Mas a gente pode melhorar um pouquinho. Pronto, ótimo, perfeito. Seguinte, são seis gerentes, né? São. Maria, José, Francisco, quero me reunir com vocês. Galera, é o seguinte, eu não estou mais dando conta de absorver todos os problemas de vocês. Não tenha medo de demonstrar fraqueza. Não tenha medo nem vergonha de demonstrar que você é uma ser humana que se cansa e falha. eu não estou dando conta de atender todos vocês. E eu quero combinar com vocês uma coisa. Alçadas. A partir de agora, isso, 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 vocês têm autonomia de resolver. Quando acontecer essa situação, essa situação, essa situação, essa situação, não me tragam. Resolvam. Não me tragam, resolvam. quando vocês tiverem a situação X, H, J, B, nesses casos, vocês me trazem. Nesses casos, vocês me trazem a situação. Nessas aqui, a partir de agora, Abreu, a equipe é sua. Você monta a equipe, você demite, você contrata a equipe. Você monta a sua equipe. Porque está na hora da gente amadurecer. Porque tu imagina, criatura de Deus, tu está com seis lojas e tu está desse jeito. Como é que vai ser tu com 40 lojas? Eu não sei. E a tendência, a tendência é essa. Não vai. Não vai. Tu mesmo vai travar o crescimento da empresa. Exatamente. E aí, vamos lá. Eu concordo perfeitamente com você. Só que tudo é uma questão assim, eu não sou a dona da empresa, não sou o dono da empresa, no caso, né? Então, assim, a nossa conversa é muito clara. Só que tem... Tamid, você é a dona da empresa. você tem comportamento de dona de empresa. E eu tenho realmente. Eu encaro dessa maneira. Mas está na cara, mulher. Tu está 8h50 da noite falando das empresas dos outros. É verdade. Querendo resolver. E eu sou assim. sonho. Tu é um sonho para um monte de empresa. Eu sou assim. Mas você é um sonho para um monte de empresa. O que você precisa fazer agora? Amadurecer como gestora. Você veio de baixo, vendedora, começou a crescer, foi gerente de loja, gerente geral. Você está num processo natural de evolução. Processo natural de evolução. E aí, pessoas que vêm nesse processo, geralmente, escorregam querendo dar sim para todo mundo. querendo fazer tudo para todo mundo. É difícil dar um não. É muito difícil. É muito difícil dar um não. É exatamente isso. É isso. É isso emocional. Espera, 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 espera. Tu já deu não na tua vida? Já. Claro. Me diz uma situação que tu deu não. Deixa um exemplo aqui. É um exemplo que tu deu não? Não, não tenho aqui na minha cabeça. Não sei. Em relação ao pessoal? Qualquer coisa. Tu já disse um não. Não quero, por exemplo, namorar com você. Não quero ficar com você. Pronto. Você já falou para uma pessoa isso aí. Já. Não dá certo. Tu morreu? Não, não morreu. Então, tu acabou de dizer que é muito difícil dar um não. É mentira que é difícil. A questão é que você se acostumou a dar sim para tudo, cara. Você se acostumou a dar sim para tudo. Só que todo mundo está te explorando e tu está sendo a otária da história. Com todo respeito e a beleza. Olha, olha, eu estou aqui lhe ajudando do meu jeito. Não, nem se preocupe em relação a isso. Eu estou entendendo toda a sua... O seu linguajar eu sei que é de uma forma, vamos dizer assim, mais impactante para que eu entenda realmente na realidade. Direta. Minha linguagem é direta. Não, e eu admiro você por isso. Porque realmente, tipo, naquela resposta eu vi, eu vejo sempre aquelas suas respostas, caixinhas e tal, e eu vi uma das coisas que me impactou muito foi essa resposta que você disse, que foi quem é que te paga? Você não tem que ser amigo do fulano, você tem que ser amigo da empresa. Você tem que respeitar, você tem que tratar bem, você tem que acompanhar seus colaboradores, você tem que dar o recurso para eles, você tem que dar estrutura para eles e eles têm que fazer o papel deles e está tudo bem. Mas, doutora, para eu conseguir salvar a live, eu tenho que fechar daqui a pouco, senão o Instagram me dá um. O que é que fica para você aqui dessa live? É, assim, em relação ao pessoal, como eu disse, o emocional, né, que era uma das coisas, a gente acha que não interfere, mas interfere muito, reflete muito na equipe. Então, é justamente isso, eu vou tomar essas decisões, levar como conselho todos esses que que você colocou aqui, todos esses que... Na hora que tu for tomar uma decisão, tu pensa assim, o que é melhor para a empresa? Pronto. O que é melhor para a empresa? Respira, vai tomar um suco, o que é melhor para a empresa? Fulano, eu tenho muito carinho e respeito por você, mas, cara, para de me trazer problema. Beleza, doutora? Tudo de bom, fica com Deus aí. Muito obrigada, viu? Sucesso. Valeu. Até mais. Tchau. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Pessoal, pessoal, o que ficou para vocês aí? O que ficou para vocês aí? Alguém se identificou? Alguém se identificou aí com o caso? Não façam o trabalho da equipe de vocês. Não façam o trabalho da equipe de vocês. Ah, mas é porque eu sou bonzinho. Não, você não está sendo bonzinho, você está sendo otário. Eu não falei em nenhum momento maltrata, agrida, fira. Só que vocês têm que entender o papel de vocês como donos e como gestores. O meu derruba. A minha live derruba sempre. Não sei por quê. Mas a minha live derruba. Entendeu, galera? Profissionalização. Crescer uma empresa é mais fácil do que vocês imaginam. É mais fácil do que vocês imaginam. Difícil é ficar na mesma batida. Mas muitos escolhem ficar nessa mesma batida. Então, toda segunda-feira nós estamos aqui com as nossas lives. Toda segunda-feira estamos aqui com as nossas lives de mentoria. Espero ter ajudado vocês aqui. Aqui bem vida real mesmo. Não quero dizer que eu sou o certo, que o meu jeito é o melhor jeito. Mas é o jeito que eu aprendi. É o jeito que funciona para mim. E é o jeito que eu vejo as grandes empresas trabalharem. E a linha que eu quero trabalhar é a linha das grandes empresas. Beleza? Beleza?